Vem comigo, Nação Ombro-Negra! Tô chegando com excelente notícia pra nação, exclusiva com o Reineiro, meu parceiro, que eu vou trazer o detalhe pra vocês de todas as notícias do Flamengo. Tô aqui, ó, tô na sauna do Mengão, e o meu parceiro aqui, Gabriel Reis, vulgo paparazzo ombro-negro. Como é que é o nome, doutor? Como é que é o nome, doutor? Doutor Alessandro... Vou falar aqui pra você. Doutor Alessandro aí tá pra salvar o nosso pezinho, o meio do Papa. Eu já vou dar pra salvar o nome dele, mas foi médico do Flamengo de 2000 ou 2008? Nós tamo com o pé. O pessoal do Flamengo me lembrou na hora, ó. Pessoal, ó o Zé. O Zé tá sempre atento. É médico do Flamengo, né? O Zé... Tá cuidando do Cacau Cota também, falou aqui, ó. O Zé tá sempre atento. O Zé é conselheiro aqui do Flamengo de muitos e muitos anos. Já foi tudo aqui no Mengão. Não foi presidente ainda. Quem sabe um dia. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, aqui é uma área de espada do Flamengo, aí a sauna, as piscinas quentes, a piscina quente, piscina gelada. Eu vim pra cá hoje porque narração é algo que desgasta. E eu tava cheio de dor muscular. Sentei naquela água quente ali, dez minutinhos, fiquei bonzinho. Olha só, o Gabriel Orffo, repórter do canal Paparazzi do Rubro Negro, bateu um papo exclusivo com o Reinier. E o Reinier admitiu. Vinda pro Mengão. É isso aí mesmo. Mas antes, deixa eu dar um recadão pra vocês do Urubu da Sorte. Por 99 centavos, você compra o seu número e pode ser o seu número premiado. 20 poemas de mil e o poem principal, 100 mil reais. Tá aqui, no comentário fixado. Você vem com tudo no Urubu da Sorte. E também falar da Superbet, a melhor bet de todas as bets. 500 reais de bônus pra vocês. Vem com a gente, o link tá na descrição. Vamos lá. Gabriel Orffo, exclusiva, com o Reinier na tela agora pra você. Tá aí o Reinier, ex-jogador da equipe do Flamengo, hoje no Fransinone da Itália. E aí, Reinier, tudo bem? Multicampeão pelo Flamengo 2019. Jogador que pertence ao Real Madrid, mas está emprestado ao Fransinone da Itália. Reinier, como é que é voltar pro Maracanã e receber o carinho imenso da nação rubro-negra desse jeito? Muito feliz, feliz por estar em casa novamente. E agora aproveitar as férias e depois voltar pro Real Madrid e pensar no objetivo principal. E olha, a gente... O que você tá imaginando pra próxima temporada? Eles já falaram alguma coisa contigo sobre possibilidades, novo clube, enfim. Agora é ter calma, sentar com meu pai e com meu empresário pra resolver a melhor opção possível pra mim. Então, tenho certeza que dei meu melhor nessa temporada, não foi o resultado que a gente queria. E vamos ver as melhores opções e tô muito feliz de estar aqui em casa novamente. É papo de voltar pro Brasil? Você acha que é possível? Tá na sua cabeça isso? Ou você vai tentar alguma coisa na Europa? Não, não sabemos ainda. Vou decidir mais pra frente das férias, como eu te falei, com meu empresário e com meu pai. E com a cabeça tranquila, depois de tudo que passou, momento muito difícil. Então, com calma, tranquilidade, vamos resolver tudo isso mais pra frente. Renê, e a gente viu que teve uma conversa sua com o Landim, aqui agora no intervalo do jogo no Camarote. O Landim tá indo pra Champions, curiosamente, que o Real Madrid, tá? Clube ao qual você pertence, tem a possibilidade, a gente pode sonhar com a possibilidade do seu retorno? Ah, então, isso aí tem que deixar com o nosso presidente, né? A gente conversou ali, ele perguntou sobre a minha família, e eu conheço a família dele toda, fico muito feliz de estar vendo o nosso presidente. Ele falou que eu tenho que voltar, mas isso aí a gente deixa mais pra frente e deixa com ele, ele que comanda tudo, ele que manda. Pra gente fechar, deu sorte hoje, hein? Pé quente, veio, goleada, tá com moral aqui, hein? Ah, sempre quando eu venho, é vitória, muita qualidade o nosso elenco. Mengão tá, tá indo muito bem, e então tô muito feliz pelos meus amigos, então fico muito feliz com isso tudo, com esse apoio, carinho e tudo. Obrigado, Reinieto. Gente, é o que eu já tinha falado mais cedo, o Reinieto tem que voltar pro Flamengo, pô, ele não tá legal lá, foi emprestado tantas vezes, foi emprestado tantas vezes e não conseguiu se dar bem, não conseguiu chegar, não conseguiu se firmar, então assim, como tem que contar... Foi vendido? Quase o mesmo valor do Paquetá. Reinieto era uma aposta, sempre foi, mas ó, alô, Maurão, família do Reinieto, não fica triste não, deixa o garoto aqui com a gente aqui, até o Mundial de 2025, vocês vão ver se ele não vai se recuperar. Jogar bola ele sabe, ele tá precisando de carinho, tá precisando voltar pra casa, eu já falei pro Maurão isso, não foi só o Landinho, não foi só o presidente Landinho que falou não, eu falei pro Maurão outro dia, eu tava tomando uma gelada, eu e o pai do Reinieto, o Maurão, eu chamo de Maurão porque é um apelido carinhoso, eu falei, ô Maurão, esquece essa história de Europa agora, o garoto tem que voltar pra cá pra dar uma firmada, pô, o menino tem que dar uma firmada aqui, tem que dar uma firmada pra depois poder avançar de novo, depois a carreira segue, depois ele se firma, mas assim, agora o menino tá precisando de carinho, o menino tá precisando de atenção, vocês acham que é mole? Ah, mas o Vinícius Júnior, porra, mas não é todo jogador que consegue não, gente, não é demérito não, não é que o Reinier ruim de bola não, é que a adaptação, ela é de um jeito pra cada um, as oportunidades acontecem de um jeito pra cada um, então assim, o presidente Rodolfo Landinho, como um grande presidente estadista que é, ele tem mesmo que recolocar o garoto aqui, a gente tem que dar o apoio, a gente tem que dar a mão mesmo, o Reinier tá precisando, é psicológico isso, o menino tá precisando, é psicológico, tá precisando, então assim, é uma situação importante, é uma situação decisiva, opa, dá o telefone aqui, tamo aqui mostrando a rapaziada aqui, o seu Farah aqui, sabe quem foi o pai desse homem aqui? tesoureiro, jogador e tesoureiro do Flamengo, 63 anos, hein? O pai dele foi tesoureiro do Flamengo, 63 anos, o seu Maurício Farah, é, então assim, tem tudo isso gente, vou falar agora, então tem tudo isso acontecendo, sobre o Fabrício Bruno, quero que você se inscreva aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e vem comigo, porque o momento é muito importante, para que você possa, estar com a gente, nesse projeto, a Superbet, a melhor bet de todas as bet, Rede Multiflá, você não se inscreveu, se inscreva, domingo tem uma transmissão especial, tem camisa do Flamengo, a torta e direita aí, vai ter camisa do Flamengo, na transmissão, vai ter pix, vai ter tudo, quero nem saber, então, deixa eu falar aqui, o Fabrício Bruno, não é que a, não é que a negociação, deu ruim, que acabou, que ele não vai mais jogar no Flamengo, não vai mais embora, só que, está havendo um problema, de diferença de grana, ele quer receber uma coisa, que o West Ham, não acertou com ele, e aí, o Gabriel Barbosa, ontem, é, disse que, ele não sairia, disse que não sairia, e aí, eu vou dizer para vocês, é um momento importante, o Fabrício Bruno, é claro, pelo dinheiro que é, pela grana que falaram, eu queria que o Flamengo vendesse, porque o Flamengo comprou um jogador, por 15 milhões de reais, está vendendo 15 milhões de euros, eu quero que venda, o sonho do jogador, é jogar na Europa, ou é porque não vender, então, eu queria que, de fato, a venda acontecesse, mas, se o jogador não está confortável, se, não tem a grana, que o jogador esperava, aí, não dá para viajar insatisfeito, né, aí, não tem como, e, segundo o jornalista Jorge Picom, é, do portal Relevo, o Flamengo iniciou conversas, e apresentou um projeto, para Tiago Alcântara, que está em fim de contrato, com o Liverpool, o Meia já se despediu, do clube inglês, e analisa, propósito, Girona da Espanha, é outro clube, que está de olho, Júlio Miguel Neto, já trouxe essa informação, tem um tempo, e eu digo, informação importante, informação relevante, a gente trazendo para vocês, então, gente, essa situação do Fabrício Bruno, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que, como é que acontece, e como é que vai ser resolvido, eu quero informar para vocês, que, eu quero informar para vocês, que agora está, no voo agora da noite, partiram lá para a Europa, vocês estão me sacaneando, por causa do espelho, da minha sunguinha laranja, né, viajaram, Rodolfo Landim, vice de marketing, Gustavo Oliveira, vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch, eles se encontram lá com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que já está na Europa, já há um tempo, e vão assistir a final da Champions, Júnior, agora, o que vai acontecer, eu estava falando com o meu amigo Zé, eu queria ser uma mosca, para ver o que vai acontecer, nesse encontro do BAP, do Landim, e do Rodrigo Dunch, teoricamente, são dois candidatos, teoricamente, são dois candidatos, será que, um vai tentar convencer o outro, de uma composição, será que o Gustavo Oliveira, ou o Landim, vão intervir, para que haja uma chapa só, haja uma chapa de consenso, como é que vai ser isso aí, eu queria ser uma mosca, para estar lá, para ver, para ver essa parada toda, e para, e para acompanhar, mas, é uma pena que eu, que eu não votar, nação, então é isso, o papo é esse, diretamente aqui da Gávea, hoje eu, eu vim para cá, ontem que tinha vindo também, vim para cá hoje, passei o dia, a tarde toda aqui, vou fazer uma, uma sauna aqui, com o meu parceiro, paparazzo Brunel, vou botar o papo em dia, com a rapaziada aqui, aqui é só nada, conselheira, é tudo os 40 anos, de sócio do Flamengo, 30, 50 e pouco, aqui é, é vitória da guerra, aqui é, é dando choque, é o bonde da sauna do Mengão, não tem conversa não, rapaziada está toda aí, vambora!